Oi Edu, tudo bem? Meu nome é Mélio, sou de Pirapazinho e eu também estou assistindo memória teledramatúrgica. Oi Edu, sou José Lourenço de Caruara, o Pernambuco e adoro o seu canal. Olá, noveleiro de plantão! Olá, noveleiro de plantão! Mais um vídeo para vocês e seguindo a sequência de minisséries. Eu quero agradecer ao pessoal que apareceram na chamada aqui do nosso canal. Você também pode enviar o seu vídeo e aparecer aqui no canal Memória Teledramatúrgica. E olha, já deixe os seus likes no vídeo, viu? No comecinho do vídeo eu já quero comentários e likes. É muito importante para o nosso projeto. E hoje eu irei falar de uma minissérie maravilhosa. Eu já estava querendo falar dela há muito tempo. Um especial resumão sobre Ilda Furacão. Uma bela moça da alta sociedade desiste do casamento no dia da sua cerimônia. Ela não quis saber de hipocrisias, do seu ciclo social e abandonou o noivo no altar, virando as costas para a alta sociedade mineira da década de 50. Ainda vestida de noiva, ingressou na vida boêmia e se tornou Ilda Furacão, a meretriz mais cobiçada de Belo Horizonte. Como se isso não bastasse para chocar a todos, ela e o Frei Maltos, Rodrigo Santoro, se apaixonaram. Ele tentou resistir ao amor proibido. Mas, depois de muito se punir, cedeu a paixão por Ilda. Depois de muitos desencontros, ele a viu como ativista política em uma passeata contra a ditadura militar no Rio de Janeiro. Pois é, gente. Uma doce e bela prostituta cobiçando um freio e levando ele para a luxúria. Não é mesmo, diretora? Nossa, adorei. Luxúria. Hoje você está caprichando, hein, querido? Pois é. Realmente foi linda essa minissérie. Minissérie incrível, da Glória Pérez, com direção do Rolf Maia. E o elenco, só de estrelas, claro. E eu separei para vocês aqueles cliques que vocês adoram sobre a minissérie Ilda Furacão. Na primeira foto, Danton Mello e Tiago Lacerda. O Danton interpretou o jornalista com tendências comunistas. Roberto Drummond, narrador da história de Ilda. E o Tiago era um rapaz que sabia que era bonito e sonhava em se tornar um astro de Hollywood. Na segunda foto, o Matheus Nastergaile e a Rosi Campos. O Matheus era o travesti Cintura Fina. Roubou a cena com esse personagem que morava no mesmo hotel que a Ilda Furacão. Já a Rosi, ela estava masculinizada como Maria Tombaúmen e foi muito elogiada pela crítica. Na próxima foto, Carolina Casting, junto com a Tatiana Issa. As primas Bela e Dorinha. Na última fotografia, Paloma Duarte, Paulo Autran e Tarcísio Meira. Ela fazia Leonor, o Paulo Autran, o Padre Nelson e o Tarcísio, o Coronel Possidônio. Ótimos cliques. Bom, e como vimos, né? Matheus Nastergaile e Rosi Campos se destacaram bastante na mesma diretora. Gente, o que era aquilo? Quando os dois entravam numa conversa, era risada. É incrível. É, aquela coisa que eu estava conversando contigo. Eu não me lembro muito bem, mas se eu não me engano, a Rosi Campos de Maria Tombaúmen. Olha o nome, né? Olha o nome da figura, Maria Tombaúmen. Ela era meio masculinizada, se eu não me engano, acho que ela era prostituta de rua, que ela ficava encostada num posto, alguma coisa assim. Mas era show. E o Matheus de Cintura Fina, gente, ele tinha um brinquinho, usava um batom vermelho. Ele é maravilhoso, é maravilhoso. Aliás, vamos ver uma cena. Uma cena do Matheus em Ilda Furacão. Vale muito a pena, não é mesmo, diretora? Nossa, já pra colocar já. Essa noite você vai ser meu. Vai, vai. E não adianta fugir não, viu? Foge não que é pior. Porque quando Cintura Fina marca um... Tá marcado. Agora, claro, temos que falar aqui sobre a beleza da Ana Paula Rosso. Uma das mulheres mais lindas do nosso Brasil, com certeza. A personagem, ela teve várias nuances, né? E a atriz, ela estava assim, uma boneca, uma boneca de porcinana. Não tinha como não babar dessa beleza toda. Uma grande curiosidade é que a Ana Paula Rosso, ela foi um empréstimo à Rede Globo, até porque ela era contratada do SBT. A atriz foi cedida pelo Silvio Santos, sob a condição que, terminadas as gravações da minissérie, ela gravasse alguns episódios do teleteatro, originais de Marisa Garrido. Assim foi feito, meses depois, ao ser liberada das obrigações contratuais, a Ana Paula Rosso fez três novelas lá. Assinou com a Globo e estreou novelas no ano seguinte, como a Juliana, de Terra Nostra. Aliás, Terra Nostra está sendo revisada pelo canal Viva. Você está acompanhando Terra Nostra, diretora? Estou, estou acompanhando sim, tá? Que eu, direto, né? Que eu já fico em Domada, com os Milagres e Terra Nostra. Essa eu não estou conseguindo acompanhar. Mas eu gostei muito e vou tentar ver alguns dias, pelo menos para ver essa beleza da Ana Paula que eu sinto muita falta dela na telinha. Gente, ela é linda. Você falou, mas é a real. Ela é uma boneca. Realmente. Ela é linda. Meu Deus, que mulher linda. E o Rodrigo Santoro, nosso orgulho também, né, diretora? Brilhando. Brilhando. O pessoal falou tanto. Nossa. É, né? Saí daqui do Brasil para fazer ponta, né? E naquele do filme lá das Panteras detonando. Gente. Sabe, brasileiro é por isso que país está desse jeito. Porque o brasileiro, lógico, tem que ter tudo na mão. Não tem que batalhar. Gente, o cara foi lá, batalhou, fez uma ponta. E que ponta. Com certeza. A Drew Barrymore já deu aquela olhada, entendeu? E agora ele está aí, fazendo filme até com o Schwarzenegger. Ele fez muitos filmes. Jennifer Lopez. Foram vários filmes. Eu também gosto muito de um filme chamado Simplesmente Amor. Que ele teve um personagem importantíssimo. E também na Netflix, né? Fez a série lá dos robôs. Na Netflix não, no HBO, alguma coisa assim. É verdade. Pô, o cara está estourando. O talento é bom, é isso aí. E nesse personagem, o Frei Maltus, ele estava... Maravilhoso. Não tem como não ser redundante. Porque ele estava, assim... Um dos melhores trabalhos dele como ator, né? Em novelas e minisséries. Eu acho que foi em Hilda Furacão. Fora essa química super importante que ele teve com a Ana Paula Arós. Super casaram, né? Ficou bonito, né? Ficou muito bonito. E uma curiosidade. A Globo, ela comprou os direitos do livro do Roberto Dumont, o Hilda Furacão. Temos até a fotografia desse livro. Na época do lançamento desse livro, em 91, a ideia da Rede Globo era adaptá-lo para 1992, o ano seguinte. Mas a minisséria, ela ganhou força mesmo em 97. E olha que curioso, diretora. A Cláudia Abreu, ela foi um nome cotada para a Seigo da Furacão na época. O que você acha disso? Olha, é difícil falar, porque eu gosto muito da Cláudia Abreu. Gostamos. Eu gosto muito. Gosto dela. Mas também, assim, cara, é aquela coisa, quando é para ser, não dá, sabe? Tudo bem, ela pode ter um bairro. Ela é super talentosa, adora a Cláudia Abreu. Mas, meu, parece que aquilo foi feito para Ana Paula Arós. É. É difícil. É verdade. Bom, e outros artistas brilhavam em Hilda Furacão. Até anotei alguns nomes aqui, com uma maravilhosa Zezé Paulessa, que é uma artista que somos fãs. Eu sou apaixonada. Eu também. O saudoso Guilherme Caram, que falta ele faz. Ele teve um personagem muito engraçado também, em Hilda Furacão. E encontrei uma foto antiga também, da Elaine Michele, a esposa do César Filho. Ela iniciando em Hilda Furacão. Olha só a fotografia que encontrei. Ela ao lado do Walter Verbe e da Maria Maia. Olha só que interessante. Bom, noveleiros, vocês gostaram do resumão sobre Hilda Furacão? É claro que eu poderia falar muito mais coisas, mas estamos tentando reduzir até para não ficar muito comprido, para vocês assistirem outros vídeos e também deixarem aqui nos comentários qual minissérie você quer ver aqui, no Memória Teletramatógica. Ok? Então, beijos noveleiros de plantão. E olha, deixem os seus likes no vídeo, compartilhem com um amiguinho. Temos também o Instagram, o Twitter e o Facebook. Manda beijo, diretora. Beijo, noveleiros de plantão. E até a próxima. Tchau. Tchau. Beijo, nosso... Volta a fita. Engasguei. Engasguei. Puta, eu vou ter que fazer assim de novo. Fazer ventilador, né? É, vai ser aquele barulho de ventilador. Fala de novo aí. Tchau, Cláudia. Beijo. Manda beijo para a Cláudia. Para a Cláudia, não. A velha... Desculpa, não é Cláudia, é Cláudia.